A Polícia Civil de Laguna montou uma força-tarefa para tentar prender o suspeito de ter matado a pesadas Fernando José Cornélio, de 72 anos, na madrugada desta sexta-feira no bairro Cabeçuda. O jovem foi preso no início da tarde, escondido na própria residência dentro de um sofá. Momentos antes, a aeronave da Polícia Civil havia feito buscas em uma mata fechada na região. Segundo a polícia, ele tem 18 anos. Encerrou-se as diligências por volta das duas horas e tão logo as forças de segurança se retiraram do local. Até para formalizar o procedimento e ouvir outras testemunhas relacionadas ao fato, policiais militares receberam a denúncia de que ele teria retornado para casa, rumaram a residência do sujeito e o capturaram, apresentando então aqui a divisão. Nessa divisão, colheu-se todos os elementos, todos os indícios suficientes acerca da prática do crime, ouviu-se diversas testemunhas a respeito desses fatos. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito é usuário de crack que teria invadido a residência da vítima para roubar alguns objetos. A vítima teria acordado e após entrar em luta corporal, ela recebeu diversos golpes de socos na cabeça. O agressor teria desferido diversas pesadas na cabeça do senhor que tinha um bar ao lado da residência. Objetos furtados na casa e no bar foram encontrados na casa do acusado. O autor foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de latrocínio consumado. O inquérito policial, esse auto de prisão em flagrante delito vai ser finalizado num prazo de 10 dias. E a divisão acabou solicitando e representando pela representação por prisão preventiva. O autuado segue a disposição do Poder Judiciário da Comarca de Laguna. E provável a prisão de Trevor South. Obrigado.